Eu jurar amor Para que você não me engana mais Me anulei por você Só pra ter desilusão Você pode até chorar De joelhos me implorar E eu não vou voltar atrás Na minha decisão Dunderarirum, dunderarirum, dunderarirum Dunderarirum, dunderarirum, dunderarirum Eu sempre fui tão fiel Que você nem pensou em mim Envolveu e mentiu Mas agora que acabou Se refusa a entender Não aceita e não crê Mas de fato não dá mais Pra mim e pra você Nem que o mundo acabe Eu vou partir Pro seu próprio bem Não tente me impedir Chega de amor unilateral Só vivi um sonho Nunca foi real Nem que o mundo acabe Eu vou partir Pro seu próprio bem Não tente me impedir Você só me deu Desilusão Agora eu te dou A solidão Dunderarirum, 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 dunderarirum Eu sempre fui tão fiel Que você nem pensou em mim Envolveu e mentiu Mas agora que acabou Se refusa a entender Não aceita e não crê Mas de fato não dá mais Pra mim e pra você Nem que o mundo acabe Eu vou partir Pro seu próprio bem Não tente me impedir Chega de amor unilateral Só vivi um sonho Nunca foi real Nem que o mundo acabe Eu vou partir Pro seu próprio bem Não tente me impedir Você só me deu Desilusão Agora eu te dou A solidão Quero ouvir! A CIDADE NO BRASIL